Bom dia, turma! Beleza? Bom, falando então sobre a nossa aula de hoje, ela foi bem específica para falar sobre Container Runtime. Um dos recursos que a gente precisa ao montar ali um conjunto de servidores, ou seja, um cluster de Kubernetes, é ter um bom Container Runtime rodando por detrás dele. Ou seja, quando você tem um Container Runtime funcionando, todas as suas aplicações, todos os pods que fazem com que o Kubernetes possa levantar, ou seja, todos os pods do KubeSystem, vão rodar em base desse Container Runtime. Então você tem, por exemplo, o Docker, que você pode utilizar como Container Runtime, você tem o Container D, você tem o Cree ou lá para utilizar como Container Runtime, você tem que escolher qual deles que você vai utilizar. A aula de hoje foi para mostrar para vocês como vocês podem escolher qual Container Runtime que vocês querem utilizar. Tá bom? Então fizemos ali vários testes com vários Container Runtime diferentes. Espero que você tenha gostado da aula. Amanhã, então, a gente vai começar a utilizar, obviamente, o Docker, desculpa, vai começar a utilizar o Kubernetes, né? Eu escolhi o Container Runtime com o Docker, tá? Então, dei opções para vocês e exercícios para vocês fazerem, para vocês escolherem qual Container Runtime que vocês querem. E aí, a partir de amanhã, a gente vai começar, então, a fazer os deploys das nossas aplicações já com o Kubernetes tudo configurado e com todos os pods do CubeSystem rodando, tá? Sua missão é fazer com que todos os pods do CubeSystem fiquem funcionando, tá? Você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui? Clica no link, veja as primeiras aulas sobre essa questão de orquestradores, Docker, Docker Swarm, etc., para que você possa entender. Tudo bem? Então, é isso. A gente se vê amanhã às 5 para continuar o nosso treinamento. Tchau!